Olá, seja bem-vindo a mais essa aula do curso de radiestesia aplicado a gráficos. Nessa aula, nós vamos falar um pouco como criar água carregada com influências benéficas através do labirinto de Chartres. E para essa prática, você pode utilizar seja o labirinto de Chartres ou o de Amens. Os dois dão um resultado muito bom, ok? A água carregada no labirinto é uma utilização bem antiga dentro da radiestesia e tem múltiplos usos, ok? Eu conheço terapeutas, por exemplo, que mantêm essa água carregada no bebedouro, onde as pessoas vão beber água antes de participar das sessões. Já é uma abordagem terapêutica, ok? Preparar essa água é algo muito simples, é algo muito fácil. Nas aulas anteriores, na aula anterior, nós descobrimos como utilizar o labirinto de forma geral para emissões. Essa aula é específica sobre a criação da água terapêutica através do labirinto. Na prática, é muito simples preparar essa água. O que você precisa? Basicamente, você precisa de um bom labirinto de Chartres ou de Amens. Esse que eu estou utilizando tem 30 por 30, é uma medida muito boa para uma quantidade maior de água. Labirintos menores vão carregar menos água. É meio proporcional aqui ao tamanho, à quantidade de água que você vai poder preparar. Então, para dar um exemplo, eu já tentei pegar esse labirinto aqui e colocar um galão de 6 litros de água. Não funcionou muito bem, não, ok? Mas, um litro e meio vai muito bem. Além do labirinto, nós precisamos também de água, ok? Essa daqui, no caso, é uma água mineral. Você pode utilizar água filtrada também. Um recipiente para colocar a água. Esse recipiente, obrigatoriamente, tem que ser redondo. Por quê? Porque os recipientes redondos, eles recebem uma carga de forma mais dividida, uma forma mais igual, ok? Recipientes quadrados ou outro formato não vai dar um resultado tão bom. Ah, Sérgio, mas eu só tenho uma garrafa quadrada. O que eu faço? Arromo uma garrafa redonda. Ela pode ser branca, sim. Ela pode ser âmbar, pode ser uma garrafa verde. Mas, o mais usado mesmo é transparente ou âmbar. Eu estou aqui com o meu labirinto de Chartres. Vou puxar ele um pouquinho mais aqui. Ele já está na posição aqui correta para emissão, certo? A entrada do labirinto deve ser voltada para o norte magnético, como os outros gráficos. A entrada do labirinto é essa parte aqui aberta, voltada para o norte magnético. Para fins meramente didáticos, eu vou virar isso daqui para a câmera, porque assim fica mais fácil observar aqui, ok? O ponto da entrada. Uma vez que nós alinhamos o labirinto com o norte magnético, utilizando a bússola, Tudo que tem que fazer é pegar a água, o recipiente de água, colocar bem no centro do labirinto, mais no centro possível, ok? E você vai deixar essa água, vai deixar o gráfico atuando sobre ela por 12 horas seguidas, sem mexer no gráfico, sem nada. 12 horas seguidas. Após 12 horas, esta água está carregada com as influências benéficas do labirinto que você escolheu. E aí é bom a gente falar um pouco dessas ondas benéficas. Em radiestesia, a gente estuda muito as ondas maléficas, né? Tudo aquilo que é desequilíbrio, local desequilibrado, formas que são desequilibradas. Mas existem também as ondas benéficas. E o labirinto de Chartres é uma dessas formas que elas são muito benéficas, ok? Então, ela consegue carregar a água com essa influência. Tanto que, após 12 horas, quando você medir o padrão bovido dessa água, você verá que ele está muito alto, ok? Para vocês terem uma ideia, isso varia um pouco de acordo com a localização, se existe alguma influência geobiológica mais atuante ou menos atuante. Mas, no geral, aqui, eu já carreguei águas que apresentaram valores entre 10 e 13 mil unidades bovido, ok? Isso dependendo, locais diferentes, às vezes fase de lua e tudo mais. Mas 10 mil, 11 mil é bem comum. E essa água, você pode, depois, tomar essa água em pequenas doses. Ah, Sérgio, mas qual a dosagem? Melhor forma é você ver através do pêndulo, ok? Você segue tudo aquilo que nós ensinamos no curso de radiestesia técnica e determina qual a dosagem. No geral, o que eu posso adiantar é que você não precisa ficar tomando copo inteiro dessa água. Eu mesmo, normalmente, coloco dois, três dedos em um copo e tomo o número de vezes que, através da radiestesia, for determinado para aquele dia, ok? No geral, para a manutenção da saúde, eu costumo sempre tomar um pouquinho durante o dia, duas, três vezes durante o dia, tá? Ah, sim, um outro detalhe. Tá aqui, você não vai deixar tomando pó. Então, você pode pegar aqui um guardanapo, um pires, alguma coisa e fechar a garrafa em cima. Não tem problema algum, ok? Não vai atrapalhar em nada a emissão. Após 12 horas, sua água terapêutica está pronta. Então, é isso, pessoal. É uma aula bem rápida e direta aqui, ok? Espero que você se aplique bastante ao curso e boas práticas. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.